É o bicho malé Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Esse sim é demais, esse faz a diferença O OZM morra Desce, desce, com a peleleca na minha cara Desce, desce, com a peleleca na minha cara Vai me dando xericado, dando xericado, dando xericado Oi, joga, será que a minha cara vai me dando xericado Dando xericado, dando xericado, dando xericado Esse sim, o DJ Juan, o DJ que a mais deseja O OZM morra Desce, desce, com a peleleca na minha cara Desce, desce, com a peleleca na minha cara Desce, desce, com a peleleca na minha cara Vai me dando xericado, dando xericado, dando xericado Oi, joga, será que a minha cara vai me dando xericado Dando xericado, dando xericado Desce, desce, com a peleleca na minha cara Desce, com a peleleca na minha cara Desce, com a peleleca na minha cara Obrigado.